aproveitar, senhor presidente, para cumprimentar na figura de vossa excelência, mas também do deputado Rodrigo Maia, a homenagem justa feita ao ministro Dias Toffoli e sendo o papel que vossa excelência cumpriu em momentos importantes da defesa da democracia nesse período em que a democracia sofreu tanto. Quero parabenizar a vossa excelência, deputado Rodrigo Maia e também o ministro Dias Toffoli. E se me permite, eu queria aqui ler algumas aspas para começar a fazer a minha intervenção, aspas essa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse, num seu discurso muito recente, não foi por acaso que escolhi para falar com vocês neste sete de setembro. Dia da independência do Brasil, quando celebramos o nascimento do nosso país como nação soberana. Soberania significa independência, autonomia, liberdade. O contrário disso é dependência, servidão, submissão. Logo após algumas outras frases, ele retoma, renunciar à soberania é subordinar o bem-estar e a segurança do nosso povo aos interesses de outros países. Sr. Presidente, colegas, deputados e deputados, o presidente Lula fez um manifesto à nação e não poderia ser uma data mais importante do que o sete de setembro. E ele fez muito mais do que o manifesto. Ele fez, além de uma ótima análise do que o Brasil vive hoje, do seu sofrimento, das suas agruras, o presidente Lula também faz uma grande proposta de reconstrução nacional. Como dito várias vezes no seu discurso, um projeto de um novo contrato social. E é isso exatamente, senhoras e senhores, senhores parlamentares, que o país precisa. Urgentemente, de um novo contrato social, onde a vida seja prioridade, onde a distribuição de renda se sobreponha ao lucro dos bancos, onde a vida valha muito mais do que a possibilidade de reeleição de um presidente da república. É fundamental, e a sua análise mostra muito bem, que o Brasil vinha caminhando numa linha de desenvolvimento, distribuição de renda e de justiça social, que foi interrompido no golpe aplicado à democracia contra a presidenta Dilma em 2016. E foi aprofundado com toda a perseguição política, ideológica, travestida de judiciária, desenvolvida pela Operação Lava Jato, pelo ex-juiz Sérgio Moro, por Deltan Dallagnol, como agora está fazendo o juiz Bretas, perseguindo o advogado do presidente Lula, advogado Zanin, que aconteceu no dia de hoje. A verdade é que a população passa, de forma lenta e gradual, a enxergar o grande golpe que foi aplicado à democracia, ao nosso país, tendo como instrumento a Operação Lava Jato, com apoio da elite do nosso país, do capital internacional e do capital especulativo. Por isso o discurso do presidente Lula é mais atual do que nunca. Na verdade, é uma grande chamada, um grande convite, indiferente do partido político, aos cidadãs e cidadãos, aos democratas, aqueles que acreditam que é possível construir um país mais justo, juntarmos todos, todos, para a reconstrução desse projeto. Até porque a reconstrução desse projeto vai demorar muito tempo, senhor presidente. Porque para construir, para se fazer essa grande aliança que foi feita durante esses 13 anos de nosso governo, para que a vida do povo melhorasse, foi preciso muito trabalho, muito tempo. A destruição foi muito rápida, bastou o golpe, bastou esses quase dois anos de governo Bolsonaro, para ver o que sobrou do país. Não sobrou nada, e não vai sobrar nada depois dessa pandemia. E o que é pior, ao mesmo tempo que nós vemos essa situação de pobreza, nós vemos o lucro se impondo sobre a vida das pessoas de forma desonesta e criminosa. Ora, como pode o governo apresentar uma medida provisória, a medida provisória que tem um nome que não tem como esquecer, a de número mil, que reduz de 600 para 300 reais o auxílio emergencial. Ele reduz pela metade o auxílio emergencial em um momento em que o preço dos alimentos sobe 30%, 40%. Olha o preço do arroz, do óleo, da carne. Sobe tudo. E ao mesmo tempo que sobe o preço dos alimentos, você corta o auxílio emergencial. E qual a justificativa de cortar? É preciso equilibrar o orçamento do país. É preciso manter o equilíbrio das contas fiscais. Ora, as contas não são mais importantes do que a vida de cada brasileira e de cada brasileiro. O equilíbrio fiscal não pode ser mais importante do que a vida da população brasileira. E como bem lembrou o nosso amado ex-presidente Lula, graças às reservas cambiais do governo Lula e Dilma, o Banco Central apurou um lucro de quase 400 bilhões de reais. Ora, se nós gastamos 50 bilhões por mês com o auxílio emergencial de 600 reais, por que não pagar esse auxílio emergencial de 600 reais até o final do ano? Óbvio, por conta da alta dos alimentos, esses 600 reais não compra mais do que comprava há quatro meses atrás. Compra muito menos, mas pelo menos ajuda. O auxílio emergencial não resolve o problema do preço dos alimentos, mas pelo menos permite que a população compre um pouco mais e consiga alimentar-se até que a pandemia passe, que possamos ter uma vida normal e a economia volte a crescer. E é importante destacar que o nosso vice-presidente da República talvez devesse ler mais sobre a economia. O aumento dos preços não se deu de maneira nenhuma porque aumentou a demanda da população por conta dos 600 reais. Isso é um absurdo. A nossa economia estava paralisada. Esses 600 reais só mantém a economia minimamente rodando, tanto que o PIB caiu no primeiro trimestre. Basta ver isso. O que fez o preço subir foram as exportações onde o mercado externo paga mais e com isso a procura do lucro faz com que o povo passe fome para exportar. Tancredo Neves dizia isso na sua posse. É um absurdo nós exportarmos alimento enquanto o nosso povo passa fome. Ele citou isso e está se fazendo isso. E com a saída que Bolsonaro apresenta, o discurso do Sarney pedindo por favor para supermercadista manter o preço. Durante o governo em Fernando Henrique, ocorreu um processo de concentração de supermercados nesse país nunca visto. Hoje no Brasil, a maior parte das lojas de supermercado, assim como bancos, são multinacionais. São oligopólios como são os bancos no Brasil. Eles impõem o preço ao mercado. Consumidor não manda coisa nenhuma. Uma, esse discurso, falso discurso liberal que é o consumidor que manda, não se dá na prática. A verdade é que o preço é alto porque exportam, tem uma variação cambial por conta da especulação e tem oligopólios de supermercados que para manter sua margem de lucro aumentam seus preços. A população tem que denunciar isso, mas o Estado tem que fazer alguma coisa. Esse modelo de Estado ultraliberal de Bolsonaro e Paulo Guedes e o presidente Lula denunciou isso a cada instante, subordia no Brasil e faz do Brasil uma grande fazenda que atende apenas aos interesses daqueles que não estão preocupados com a vida da população. É preciso, sim, o novo contrato social. Um contrato social que chame todos aqueles que falam tanto e bem do Brasil, em recuperação do Brasil, em justiça social, mas só estão pensando em seus cargos no governo, só estão pensando em manter os seus benefícios que têm no governo e não estão nem um pouco preocupados com a vida da nossa população. É por isso, senhor presidente e demais parlamentares, que nós estamos apresentando um requerimento de inclusão na ordem do dia da MP nº 1000, que reduz de R$ 600 para R$ 300 o auxílio emergencial até dezembro de 2020. Nós não queremos que o governo espere essa medida provisória vencer lá no final. Queremos votar lá já e queremos que os parlamentares coloquem ali seu dedo e deixem bem definido com a população quem é a favor de reduzir de R$ 600 para R$ 300. Temos que colocar para votar imediatamente essa medida provisória que podemos derrubá-la e votar ao valor de R$ 600. E se a maioria não quiser derrubá-la, porque é da democracia o direito de qualquer parlamentar votar a favor ou contra, pelo menos que a população tenha o direito de saber quem é que defende a redução no seu auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300, contribuindo para que a fome aumente em nosso país. Não podemos mais admitir achar normal as pessoas nas ruas revirando o lixo, procurando o resto de comida para poder se alimentar. Temos que avançar nisso. O avanço passa pelo avanço da democracia e principalmente pela reconstrução desse país onde todos são convidados a participar. Muito obrigado, senhor presidente.